E aí, galerinha, quem falou aqui é o Kotorohito, eu quero ver um vídeo pra vocês, tudo belezinha? Vamos ver esse Jackmove aí, que me parece interessante, ahn... Ele não tem muita coisa... Ahn... Vitórias imediatas... É, não tem muita coisa... Tá, vamos lá, vou estar jogando esse jogo pela primeira vez com vocês! Tchau! Tchau, tchau! 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 Ok! Tchau! 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 habilidades, ok, leitura de status Da hora, a música tá bem da hora, hein, tá, a gente tem atributos ali, firmeza, coragem, sortilégio, sagacidade, sinapse e sorte, hum, tá, temos a vida ali, o XP, o sortilégio, né, beleza, novo objetivo é escolher o escritório e procurar o servidor, né, sabe o que a gente faz aqui, tá, aqui nada, a gente só tem inventário, tem nossos atributos aqui, objetivo, tá, hum, mais nada, não, tem mais nada, da hora, o gráfico tá bem da hora, bem da hora, hein, Ok Ah, então, a gente vai ter essa barralinha de perigo, né, Ok É, realmente vai ter aquela pegada do Cyberpunk, hein, a gente vai colocar chips, né, esses chips são, que vai dar status pra gente aqui e melhora a nossa, nossos status ali, então, ó, o hardware aqui tá instalado, e boas, simplifica a defesa do software em uma boa quantidade, aumentou defesa, né, defesa do software, foi pra 14, beleza E aí 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 Tá, a gente tem os danos físicos e dano de software que seria magia, né Tá, então Deixa eu ver se eu entendi À medida que o level for aumentar Ali vai surgir inimigo do nada Então os inimigos não vão aparecer no cenário É o típico Estilo Final Fantasy, né A gente anda no cenário E o inimigo surge de repente Tá, vamos Pack aqui Dá pacote de dados Recarga de vida Pacote de vida Esse aqui é melhor, né Em modo disponível, beleza Ok, mais um pacote de vida Hmm Ok Ok, está lá Ah Blocos de RAM Ok 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 E aí E aí E aí E aí E aí Já coloquei E aí E aí E aí Intervenção Tá, beleza Intervenção vai ser pra curar a gente, né Beleza Tá, então a gente coloca O Intervenção ali pra curar E ter os outros ali de habilidades, né Tá, vamos entrar aqui Tem pacote de vida que a gente vai usar, né Que seria itens Aqui já tá instalado Isso aqui é dano físico Eu quero Esse dano aqui Elemental que arranca mais Mais dan E aí 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 Essa aí é perigosa, hein? Tá. Hum... Esse aqui gasta dois, né? Aquarius. Tá, então vai ter inimigos com certo tipo, né? Aquarius e Silvio Ares. Tá, esse gasta dois slots. Tá, então a gente pode equipar essas habilidades aqui. Cada inimigo vai ter uma fraqueza, né? Tá, então vai ter uma fraqueza. Tá, deixa eu ver aqui nosso sangue, como é que tá? Tá, deixa eu... É nos packs, né? São packs. Tá, deixa eu colocar SilverRide aqui. Hum... Curto-circuito, vazamento de memória. Mas tá tudo no V1 ainda. Então isso vai evoluir. Tá, vou colocar esse aqui. Eu quero ver. Recuperação. Beleza. Ah, isso aqui era pra encher o sangue. Ah, eu gastei à toa os packs, hein? Tá. Pode aparecer inimigo qualquer hora. Ele tocou de vida. Ele tocou de vida. Tá, vamos usar curto-circuito aqui. Hmm... 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 Decoouar, hein? Tá agora. É como se ela fosse... Ela usasse um controle VRV, né? E ir pra uma dimensão virtual. A expressão é forte, hein? Que sim, que é tanto pouco. Hum... Tá. Vamos gastar 25. Eu já cheguei tomando, né? Tá, deixa eu... Putar uns queixos aqui. Beleza. Ah! Claro! Claro! Tinha que ter isso, né? Ahn... Ahn... Tá, deixa eu usar... Curto no C. Tá certo. Deixa eu ver quem paca aqui, hein? Um paca de vida. É... Deixa eu instalar aqui. Em vez do curto circuito, eu vou instalar esse aquário. Vamos ver como é que isso é. Eu vou gastar 180. Tá. Vamos continuar. É... 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 Eu não tenho sobrecarga, então eu tenho que ir só no soco. Soco louco. É um jogo que a gente tem que raciocinar, tá galerinha? Jogos que tem essas táticas, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer. Só tem 3 slots, tem que ir no soco mesmo. Vamos até carregar especial. Não posso nem usar, né? Beleza, lembra? Paciente. Valeu, Kratos. Assassin. Tchau. 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 para casa dormir. Deu para interagir com isso aqui? Não. O gráfico está muito bonito, né, Galerinha? Isso aqui é para conversar com eles. Ah, onde é que é a nossa casa? Ah, aqui? Ó, a PC top, hein? Hum. 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 Vamos ver, de boa... Deixa eu só ver um objetivo aqui... Tá, por enquanto só estamos na missão principal, não estamos na missão secundária. Eu concordo com ele, essa geração está muito folgada, né? Eles acham que pode tudo. Opa... Não, 200 crédito. Tá, então a moeda vai ser crédito aqui. Bacana. Ei! Essa música está muito gostosa. Beleza. A gente nasce sangue e nosso sortilégio ali. Beleza. Fácil demais achar crédito aqui, hein? Opa... Tchau, tchau. Tchau. O que é isso? 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 O que é isso?